Mas antes de a gente começar a matéria, eu peço a ajuda de todos, inscreva-se no canal e deixa seu like e seu joinha. Uma informação antes é sobre a cantora Rihanna que sofreu um acidente. A cantora caiu de patinete elétrico e se machucou o rosto e a testa como podemos ver na foto. A cantora confirmou mesmo que caiu de patinete elétrico. Já a nova temporada de A Fazenda começa na próxima terça-feira e promete muitas emoções. José do Iveira, conhecido nacionalmente como Zeca da Cuica, aos 85 anos de idade, o cantor e fundador do grupo Originais do Samba nos deixou nesta sexta-feira. A confirmação veio na manhã deste sábado em uma nota enviada para a imprensa da Escola de Samba Estácio de Sá, onde Zeca trabalhou por muitos anos nesta escola de samba. A causa de sua partida não foi revelada. Na manhã deste domingo, por volta das dez da manhã, um acidente envolvendo o helicóptero da dupla sertaneja de Agino e Geno. Aconteceu após a aeronave começar a sair fumaça no município de Santa Bárbara, na região central de Minas Gerais. A aeronave precisou fazer um pouso forçado em uma fazenda à beira de um rio. Segundo o portal O Tempo, que revelou que o empresário dos cantores contou assim. Começou a aparecer uma fumaça dentro da aeronave. Achamos prudente fazer um pouso para verificá-la e continuamos o trajeto de carro. A aeronave fez um pouso forçado em uma fazenda à beira de um rio. Todos estão bem, disse o empresário.